E aí e vamos rever o trailer agora e a montaria já tem um old né você só que agora é um cachorrinho né mano aí tem um cachorrinho da hora demais né vai agilizar no mapa cara vai agilizar eu acho que na movimentação do mapa para ganhar mobilidade eu acho esse ganho de mobilidade eu acho que não vai ser uma coisa ruim não viu vai ocupar um pouco de tempo de movimentação de movimentação E aí é um tomadão esse cara lembra o o e você viram o já já agir maior esqueci o nome dele olha mano é alguns monstros do onde aí o dual blade ela é rápida mesmo long sword é ó gs é realmente a jogabilidade está bem diferente em a jogabilidade está diferente e vamos conferir agora os detalhes a ideia é que os caçadores correm por penhascos recorrendo a verticalidade do ambiente eita sim como o nosso desejo de a série de monstros do mundo é uma 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 série de monstros do mundo passaram 16 anos desde a história da série e esse novo jogo tirará a partir da portabilidade switch e olha cara e aí 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 O que é chamado de Kakeri Mushi, que é chamada de Kakeri Mushi, tem que fazer uma nova mecanica de combate. Isso vai trazer uma nova mecanica de combate também. Isso vai trazer novas ações para mesmo para armas pesadas. Com a acessão de acessão de acessão, a variação de mudanças e a acessão de mudanças. A acessão de acessão de acessão. Agora, eu vou mostrar o campo do campo. Em todos os campos, depois de questões, eu vou mostrar como um campo semelhante. Também fizemos questão de tirar o maior proveito da capacidade do Wild Bud. Pegaram uma inspiração no Zelda Breath of the Wild aí nessa exploração. Eu vou mostrar um novo campo do campo do campo do campo. Eu vou mostrar um campo do campo do campo. Eu vou mostrar o campo do campo do campo do campo do campo. Estarei caracterizado pelos fragmentos espalhados de um suporte. e euulsioni a definição, o campo do campo do campo. Não me enlocou bastante詳細, mas eu vou mostrar um campo de tímulos sobre o campo, então eu vou mostrar um campo de tentação. Eu acho que interessante Money, Tem uma exploração vertical para deprimir o campo. Eu vou te apresentar sobre esse GARC. Esse GARC pode ser feito com o HANTER para o seu lado. Além disso, quando o GARC está passando, o STAMINA é diminuído. O HANTER pode ser feito com o HANTER. Isso também vai dar uma agilidade boa para a gente andar pelo mapa. Dá para usar poções, ração... Naturalmente os palcos de jogos anteriores estarão presentes outra vez. Em um jogo, os gatos podem trazer os gatos, mas o seu conjunto é自由. Em um jogo, cada caçador poderá trazer um companheiro contigo. Mesmo de quatro players, vai poder jogar com o gato? Mostrou quatro players ali. Novos monstros. Imagina Malo, o monstro principal. Ainda não pode mostrar o seu conjunto, mas... O Onkoryu, que é um monstro, que é um gatos. É um gatos. O próximo monstro é o Akenosilm. O Akenosilm é um gatos. O Akenosilm é um monstro principal. O z Energy. O Zuchu, que parece um jazim. O Zuchu, a reúlio de um Facial, e que esteاح vencerá em um ming. O Zuchu, como e para você dar isso, será uma vantagem. Esse é um Zuchu. Ele é um filho, botando na água. Monster Hunter Rise, Devara. Como é que ele chama mesmo, velho? Fugiu o nome daquele urso. Azurus e muitos outros monstros. Em seguida, gostaria de mostrar a vossa base nesse jogo. Show! Show! Vamos saber pela base que teremos. Kamura Village. Sim, é claro, como a arma e a arma de arma, e... Os caras de Hunters têm uma vaga, e os caras de caras e caras de caras de caras. O seu livro está se tornando com esse caras de caras de cor. Acabei de receber uma carta importante. Parece que temos uma rampagem em suas mãos. Ninguém está falando sobre Rampage. a experiência nova por isso fiquem atentos a mais informações mostraram bem pouco da vila em o que vai dar aqui arigatou gozaimasta saigo ni atua ebito só que não é o que éします o pv de moça está a torre atua e viva e sem 21 né 13 poderão escolher entre as versões que serve são padrão a versão deluxe com conjunto kamurai a sua prevenção para receberem objetos bônus uma dura estratificada palamute forest cat 3 amiibos confirmou o rumor todinho mano o palamute mais mamalo e palico 3 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10 10 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 19 Eu pensei que nunca mais iria te ver, isso é a continuação do 1. Ok, rapaz. Vamos fazer isso! Ei, o que é isso? Eu estaria mentindo se eu disser que eu não fosse nervosa, mas isso vai funcionar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sabemos se é o monstro certo. Nossa missão é o monstro que realmente tem poder catastrófico. Os Rathalos estão desaparecendo do seu habitat natural. Como eu vou ter tempo e vida para jogar dois Monster Hunter? Essa é a pergunta que... Três Monster Hunter. Como eu vou ter vida para conseguir jogar três Monster Hunter, mano? Continuar acompanhando os lançamentos. Eis a questão. O Pelo do que é possível! Esse episódio é um cassino de uma história, e tudo mais gosta. Os monstros vivem ao Brasil. Os monstros estão crescendo e até o lugar de mostrar para todos os estados. A história e as coisas que vocês estão trabalhando é capaz do mundo do mundo do Morro do Vídeo. Os países são capazes de comandos para um monstro popularmente para um monstro. conhecimentos. A história emocional começa com o desaparecimento em março enquanto o descendente do Rider Lindo-Dário chamado Raid, eu encontro um grande grande movimento que está em Portugal. agora eu não posso te dizer mas o nome do título de Stories estamos a oferecer uma narrativa digna da série por caramba quando é que é a data do Monster Hunter Rise mesmo gente agendado para 2021 esperamos que os fãs como fã de RPG em geral gostem do Stories 2 também verão então acho que é julho junho julho por aí equipe Monster Hunter é melhor equipe da Capcom equipe Resident Evil tá fazendo um monte de besteira né faz um residente bom outro ruim Monster Hunter se mantém bom 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 criamos nosso site oficial Monster Hunter TGS vai ser TGS mano para falar mais sobre os jogos ó que aí eles falam mais com o público japonês hoje é o Monster Hunter Direct e agradeço obrigado monsternhunter.com acabou meus amigos é isso eu vou ficando por aqui então tá pessoal quem puder deixar um likezinho aí se vocês puderem recomendar essa live para outras pessoas virem assistir também eu agradeço demais a força deixe minhas redes sociais aí na descrição e é isso um forte abraço para todos valeu e fui e aí 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 e aí